Fala galera do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou estar apresentando para vocês esse Honda City EXL na versão top de linha, motor 1.5 ano 2019 Para você que está buscando um sedã completíssimo, está aqui uma ótima opção E para você que já está interessado, corre lá em nosso site classificarros.com.br Lá você vai estar podendo ver o preço, simulando o financiamento e enviando a sua proposta que vai diretamente à nossa loja Sem mais delongas então, vou começar aqui mostrando a parte da frente A gente vai ter aqui faróis em LED, bem bacana, farol de neblina na parte de baixo Caso você possua um carro na troca ou vá precisar fazer o financiamento A loja estará te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso Sem mais delongas então, bom, aqui na parte da roda A gente vai ter aro 16, repetidor de seta nos retrovisores Vou estar mostrando aqui a parte do interior O acabamento dos bancos todo em couro Isso daqui é a chave dele com abertura do porta-malas Tudo no interior dele, aqui os vidros elétricos Apoio de braço revestido em couro Vamos estar entrando aqui mostrando todos os detalhes Ele possui assistência elétrica no volante Aqui a gente vai ter aquele motor 1.5 de 116 cavalos E um câmbio CVT de sete velocidades Deixa eu estar ligando as luzes aqui para melhorar um pouco a iluminação Bom, vamos começar pelo câmbio Então a gente tem detalhes em Black Piano aqui por todo o painel do carro Câmbio CVT de sete velocidades, automático Com modo Sport E caso você queira fazer as trocas de marchas de maneira manual A gente tem os paddle shifts na parte de trás do volante Ar condicionado digital, bem bacana Na parte de cima aqui a gente vai ter a multimídia já atualizada da Honda Com conexão smartphone, navegação GPS, Bluetooth, bem bacana Aqui o acionamento dos airbags Comando de velocidade automática Que a gente consegue fazer comandos na parte do som O veículo está apenas com 73 mil quilômetros de soldados Aqui na parte de baixo a gente tem também O controle do telefone, atendimento do telefone Na parte da esquerda o controle do retrovisor elétrico, rebatível Aqui na parte da porta os quatro vidros elétricos automático Destravamento das portas e travamento dos vidros Na parte superior a gente tem quebra-sol como espelho Cinto de segurança com regulagem de altura Apoio de braço também revestido em couro Um ótimo sedã para quem está buscando um carro nessa categoria Vamos estar passando agora para os bancos de trás E mostrando todo o espaço interno que ele oferece Deixa eu só estar desligando aqui as luzes Bom, aqui na parte de trás A gente vai ter encosto de cabeça e cinto de três pontas Para os três ocupantes Esse apoio de braço aqui com dois porta-copos Na parte do meio O vidro elétrico que é automático O apoio de braço, o alto-falante na porta O carro aí que vai comportar tranquilamente cinco pessoas Bem confortável E passando agora para a parte traseira Que a gente vai ter todo esse design da traseira Desembaçador traseiro E um porta-malas Que comporta aí Mais de 536 litros Deixa eu estar fazendo a abertura do porta-malas Pela chave E aqui na parte de dentro A gente vai ter todo esse espaço Com o estepe Na parte de dentro E para você que está interessado E buscando um carro nessa categoria Não perca tempo Já corre lá no nosso site Classificarros.com.br Lá você vai estar podendo ver o preço Simulando o financiamento E enviando a proposta Que vai diretamente ao dono do carro Esse veículo também possui câmera de ré Bem bacana Muito bem conservado Caso você queira falar com a gente Pelo nosso telefone É 19-3243-6665 Você pode também agendar uma visita Até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florenci Número 410 Em Campinas Bom, esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Obrigado